Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer essa tag ali, que é o Fale Qualquer Coisa E a consequência vai ser... Tem um pedaço, né? Tem um caralho, vai ser na hora já direto enrolado Então, e a consequência vai ser tapa na cara, mano Tipo essa E hoje eu tô aqui com o meu amigo Dino E aí galera, beleza? E vamos fazer aí Arroz Refrido Feijão Copo Carne Câmera Ovo Microfone Luz Feijão Feijão E reflito Arroz Copo Feijão Câmera Carne Coutre Prato Câmera Colher E começa Pa Inchado Mato Árvore Câmera Arroz Microfone Feijão E refrigerante Criper Copo Luz Água Câmera Coca Microfone Dolly Cudre Não, demorou Demorou Você demorou, cara Você demorou Demorou E refrigerante Cov Cov P P Muleque Câmera É forte Não, é apertado De fato Pera da um 6 6 1, 2, 3 E moto Tripe Claro Cabo Câmera Rua Asfalto Vivo Calçada Tambor Lixeira Refri Lixo Coco Ah, mano Ah, mano Não é uma palavra Iluminação Capo Moto Câmera Pneu Banco Calota Refri Refrigerante Você falou refri Não, mas é refrigerante De qualquer jeito Invade dos dois Volta de novo Vai Não, vamos não deixar o que pô Vamos lá Quem ganhou é levantar Porque... Pô Refrigerante De qualquer jeito É, então tá bom Cimento Refrir Cal Areia Pá Tambor Inxada Câmera Foice Moto Capo E moto Câmera Esrefrigerante 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 É, velho Mano, olha isso aqui, velho É, 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 é É, 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 é É, é, é É, é, é É, é, é É Então, eu já vou falando aí Se inscreve no canal Deixa o seu like Entra no canal do Dino Entra no canal do... Mano Wesley aí Que tá aí gravando E é isso, pessoal É, 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 é Muito obrigado aí Pelos inscritos aí E o velório vai ser amanhã 9 e 15 da manhã, beleza? Tamo junto aí Eu vou olhar na sua cara, mano Tá? Eeeeeee Mano, deu dó, velho, na moral Foi fraco aí, velho Pior que foi, não foi tanto Dá um tchau aí, gente Dá um tchau aí Então galera, o Thiago morreu, né? Não, 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 não É só isso mesmo Se vocês curtiram, deixe seu like Adiciona os favoritos E compartilha com... Seus amigos Só pra ajudar o canal E... É só isso mesmo, galera Falou Puta amém A coisa não... ... já tá e nem morrendo S players... Ele...